O que a Sara fez comigo, eu quero é ver para o homem que gosta, viu? Estou cansado, viu? Eu levo para a oficina, eu pago para consertar, nem que eu faça fiado. Aqui tem um colega meu que tem uma oficina, mas também tem um porém. Eu só chego quando eu quiser, que o que ela fez comigo não tem perdão, não. Eu vou castigar ela do jeito que ela fez comigo. Até se bota na água dentro desse tanque, eu não vou evitar de eu sair para a rua. Só por isso eu só vou chegar na hora que eu quiser. Eu acho que alguém entrou na rua errada, que a rua não é nem essa, é aquela outra ali. Então, a Maria meia pelo tempo vira saindo e até agora não chegou. Tomei pão, já troquei de roupa, já fiz as coisas aqui tudo e já deve ser normal. Viora, até agora não chegou. Mas também, Sara, tu queria o quê? O que tu fez com o Vieira, mulher? Tu encheu o tanque dele de água, tu ainda achou pouco. Grande coisa. Mulher, e sabe, não se faz com ninguém, que essa vez tu pegou pesado. Dessa vez, viu? Não, mulher, pequenininha. Pegou, mulher. Mas também é porque teu irmão é demais, Dani. Pelo amor de Deus. A gente tinha saído daqui de manhã, como é que pode ele sair daqui de manhã e enxergar na hora daquela e ainda queira? Por que, mulher, porque foi que tu não escondeu a chave da moto, ser qualquer outra coisa, mulher, mas colocar a outra. A gente sabe que quando a gente tá com a cabeça quente, a gente faz coisa que a gente não pensa. Eu acho que não. Oi, Deniço. Vem aqui, vem. Ele deve estar com tanta raiva de mim. É, Deniço, vai, Ana. Vem ver se tu acha o vieiro, pai. Procura aí. Eu procurar o vieiro? Foi, porque depois que a Sarah tacou água no tanque da moto dele, ele saiu até agora e não apareceu, pai. Mas você lembra onde é que eu vou começar? Quando eu tô com ele, a gente anda pra todo canto. Não é, procura no bar. A água que ele tá sozinha, você pra onde é que ele vai andar. Procura no bar, porque ele deve estar no bar aí, que é o único lugar que ele gosta de ir, que é pra ficar vendo jogo e beber. Mas você precisa achar aí, eu vou procurar ele aí. Vai lá, procura. Ó, eu vou dar um jeito, eu vou procurar ele. Bem, bem. Pois faz. Mulher, dessa vez, se o Vieira te desculpar é porque ele te ama muito mesmo. Eu, porque o que tu viu? Ô, velho, ó, besteira. Tá manifestada demais, né? Não é só levar a nova e sentir até lá. Mulher, tu não é nada demais, mulher, com a gente. E ela só te vai pegar e tacar terra. Mas também aí, se tu tivesse tacado terra, não? Ei. Deve estar com raiva de mim. E com motivo. Que besteira. E se colocasse a monta da tua moto que eu gostar? Tá bom, tá bom. Já entendi que eu errei. Entendi já. Precisa de ficar falando assim também. Besteira. Cadê ele? Eu vou de escrotar. Onde eu conheci ele, me ensinou que eu andava com ele. Andei em bar, em bar. Amigo que ele conhecer. Ninguém viu ele por aí, não. Eu vou de escrotar aí todo dia. E não vi esse homem, não. Então, ele fica até agora. Tarde procurando ele. Você pode ser pelo menos pela praça. Mas não achei ele. Não, sabe? Não sei. Gato, esse é o que eu estou falando. Ele sumiu. Ninguém viu ele por aí. Se ele não voltar mais pra casa. Não, ele volta, sabe? Se ele não voltar mais pra mim. Mas faz hora que eu sair. Foi naquela hora que eu taqueado no canto dele. Eu estou bem, sabe? Faz uma coisa daquela... Eu estou até com medo da minha moto agora que eu venho. Mas, sabe, eu não vi ele por aí, não. Para. Preocupa não que ele vai chegar. Uma hora ele chega. Não, tá. Calma, vai descansar. Vai dormir. Uma hora ele chega. Não consigo não. Vai ficar esperando ele daqui. Pô, espera que eu vou dormir. Porque eu estou cansado. Que eu andei aí pro clima mais vindo, viu? Boa noite. Mas agora lascou-se. E se ele não voltar mais pra mim? E se ele estiver cansado de mim? Maria. Só por causa da linha redinada. Besteira. Só levar na oficina e tirar a água. Pronto, a moto prestou de novo. Maria.